Eita, chocada Se eu já li alguma fanfic, não, eu nunca tinha lido A primeira fanfic que eu li realmente foi Lembre-se de nós, da Natália Qual livro estou lendo no momento? Estou até com eles aqui Eu terminei de ler aquele da... Da Coragem de Ser Imperfeito E aí eu estou relendo este livro aqui, ó Do Carta de Paratel Que eu sou muito apaixonada por este livro também Está tudo grifado Tem gente que fica em pânico Porque eu grito nos meus livros, mas eu não vou E aí eu estou relendo ele Queremos buiares no pote delas dois Sim, queremos Se eu sou bom em espanhol Não, não sou não Número três Eles chamam seus pais regularmente Eles são políteis Boas pessoas são políteis A Mari também grifa, é bom, né Porque depois, às vezes, a gente quer relembrar algum trecho Alguma parte específica E a gente volta lá E vê aquela parte especial que tocou a gente Às vezes, eu vou além Eu ainda faço anotações ali De que os livros, eles têm muito de encaixar Eu acho, com algum período da vida Algum aprendizado Algum desafio que a gente está vivendo, né Assim como as músicas, geralmente Vocês devem sentir isso também E aí, às vezes, você tem um site assim durante a leitura Então eu gosto de anotar Até porque depois eu vou releio Eu estou relendo esse E aí eu vejo umas anotações que eu fiz E eu falo Nossa, que legal, sabe Isso me tocou na época Por que eu não faço recebidos? Essa pergunta é boa, Celinha Tem um tempo já que eu não filmo as coisas que eu recebo E foi uma escolha, tá Consciente e tudo mais Eu sei que tem gente que gosta Que se grave Mas o que eu percebo Como eu me sinto em relação a isso Eu acho que tem pessoas que vão mandar algumas coisas E tem pessoas que vão mandar outras E cada um manda uma coisa De acordo com o que está possível Dentro da realidade financeira daquela pessoa E aí, eu não quero que uma pessoa Que às vezes só possa me mandar uma carta Se sinta constrangida por às vezes não poder Me mandar um presente, um negócio Enfim, sei lá Então eu optei por não filmar as coisas Porque eu não quero que ninguém se sinta constrangido Achando que eu vou dar mais atenção E que eu vou ficar mais emocionada com X do que com Y Entende? Eu sei que tem gente que gosta E ainda mais eu optei para que ninguém se sinta mal Para um brasileiro só poder mandar uma carta Contando sua história Falando com carinho Desculpa a série Para toda a vida da pessoa E aí, é isso Olha, gente Você vê? Eles lembram Eles são maneiras Minha pose bem chique Nem parece Toda furada de tirar sangue Aliás Quero agradecer Os profissionais de saúde Principalmente Acho que era Tainá o nome dela Que me atendeu hoje Porque eu tenho trabalho, viu? Ela tá nervosa Minha pele é sumida Seve tempo até de outro lugar Até do pé A gente conseguiu tirar Mas eu vencia Checar o efeito Mas é uma profissão que realmente Eu admiro Porque não é pela paciência Mas pelo fato de você cuidar do outro Que você tá nervoso Número 8 Vem com o vodas Água mole em pedra dura Finalmente Vou experimentar O menu da Masterchef Por favor Qual o menu de hoje? Pamela Thompson Aqui temos Um rolinho vietnamita De mix de cogumelos E cenoura e repolho Aqui temos Uma guioza Não, tem que fazer assim Que o pessoal faz assim Não sei Fui num restaurante Outro dia Eles apontam com o dedinho Aqui Assim? É Aqui temos Uma guioza tradicional Com camarão E carne de porco Misturado? Misturado Que eles tem Muito essa pegada Do surf and turf Surf and turf Eu adoro E aqui temos Um bolinho tailandês Que é o Tong 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 Meu Deus A vitória Sempre vem Música Não vejo Hora de se encontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Para hoje Ter a honra de ter sido escolhida Para fazer a Valentina E contar essa história De amor Entre Valentina e Luísa Foi realmente Eu sinto um presente No meu ano passado E um marco Na minha carreira Vai cuidar Não É vídeo Vai cuidar Esse cabelo aqui Está judiado Maravilhosa Parece Nat Oi 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 É Vai Já falei para ela Tomar vitamina Vitamina O desgaste De baby Lee Secador Praia Frio Agora Cuidado no salão Cuidado no salão Ficar Linda Antes Daqui a pouco A gente volta com depois Maravilhosa Amor De linda Querida Ela chega aqui Com um Dengo Para mim Para o Yuri A Agatha Também ganhou um Dengo Né Agatha Sim A vida faz sucesso Obrigada Pri Agora Tratada Tratamos Cabelo da Pri Ela está pronta Já para Voltar Atuar Trabalhar Carinho Eu não quero Voltar para São Paulo Nath Aqui eu tenho Vocês Tem tudo Vocês não podem Falar Na minha frente Ah é gente Ela é paulina É Ela é paulina Mas ela está com a alma carioca Já Então está tudo suado Ah eu gosto Fazer o que Não mas olha a diferença Cara O brilho A cor está linda E diz a dica aí Que você me falou Yuri Passar bastante protetor térmico Antes de fazer qualquer Ferramenta térmica Chapa Evitar na verdade Mas caso Vou usar Ferramenta térmica Caso da Pri Faz parte do meu trabalho É Checador Chapinha Babyliss Isso tudo Deslibrata Muito cabelo É isso Uma linda Brito É isso Devemos A smile A smile Can light up a room E truly Good people Smile Opti Vamos lá. Vamos lá. O site lá do WebFest vai estar liberado pra votos. Não vai ser aquela coisa de um voto por dia. Então vocês vão poder votar quantas vezes vocês quiserem no sabadão. Olha que coisa boa. E que as minhas amigas Luiz e Valentina vão estar junto comigo nesse mutirão. E é isso. Conto com vocês. Vou deixar o linkzinho aqui pra vocês deixarem em volta do diário. Mas amanhã é o dia da gente virar esse jogo e mostrar o nosso poder. Ó, meu Zé tá se sentindo solitária. Acabei de assistir o filme da Gal Posta. Primeira uma coisa que eu fiquei pensando é sobre as fotos nas telas do cinema brasileiro. Quando eu fui comprar essa sessão procurando os cinemas aqui no Rio de Janeiro. Eu tinha poucos cinemas e poucos horários pra esse filme. A sala não tava cheia. E eu acho que a necessidade que a gente tem de dar uma sala ao cinema nacional é maravilhoso. Fiquei encantada não só porque a Gal Posta é uma artista que faz parte da trilha sonora da minha vida. Mas também o trabalho da Sophie e de todos os atores que me inspiram muito. E a quantidade de emprego. Agora quando terminou o filme que passa, o nome de todo mundo que participa da quantidade de emprego que o cinema gera. Como isso é importante pra gente. O próximo que eu quero assistir é o do Claudinho Buchecha. Mas é isso. Galera, valorizem o nosso cinema. Buenas tardes, Kingos. Ontem eu falei aqui sobre o filme da Gal, né? Sobre o cinema nacional e tal. E eu queria dar uma dica também de uma série que eu assisti durante a semana. Que é a série do David Beckham. Tá na Netflix. E assim, eu nunca tive muito contato com essa parte do futebol, né? Mas a série fala sobre a trajetória dele. E me fez pensar muito, assim, também sobre a minha profissão como atriz, né? E como ele usou os momentos, assim, de crise ou, enfim, de problemas pessoais. Tipo, pra usar isso de impulso no jogo dele, na técnica dele. Mas, cara, o cara, nossa, passou poucas e boas, assim. Eu não conhecia. Fiquei completamente admirada. E é uma série que me fez pensar muito, assim, né? Tipo, o cara um dia ele era amado, idolatrado. No outro dia ele foi, tipo, assim, escrachado, sabe? Até pra gente tomar mais consciência e tomar cuidado, assim, né? Muito interessante. Gostei muito. Quem tiver aí, são cinco episódios. Assistam e me falem. E, cara, eu tenho que admitir aqui, né? Tô falando da série, mas eu também assisti Ilhados com a Sogra. Eu não sou muito de reality, mas eu tinha visto algum post falando desse dia que eu assisti. Cara, emocionante também. Chorei e tudo. Pensar como o laço familiar, né? Tipo, as relações familiares são importantes pra gente. É, eu não tenho nem o que falar. Nossa, todos os momentos mais feitos da minha vida, minha mãe, minha irmã, meus avós, sempre tiveram muito do meu lado. Então, também vale a pena assistir. They make friends easily. A truly good person is one who people want to be around. They don't take things for granted. Toda furada já aqui hoje de novo. Hoje fui fazer uns exames. A ideia da pessoa, né? Fazer exame domingo. Mas é bom. Tem um laboratório aqui no Rio que abre. Estão investigando minha dor de cabeça, minhas alergias, a etomografia, ressonância. Causei hoje pra botar o acesso aqui na minha mão. Causei. Mas levei minha mãe e minha irmã, todo mundo pra segurar minha mão. Gente, ridículo. Só que a ressonância é meia hora, né? E é um barulhão. O melhor comentário da minha mãe pra médica foi, sorte que ela já frequentou muita rave. Então, ela tá acostumada com esse barulho. Olha, gente. Eu que lute. Pior é que tá um calombão. Porra. Prontíssima já com a make da Lu. Olha quem veio fotografar comigo hoje. Ah, tô com saudade. Matou a saudade. Hoje vai ter conteúdo. Boatos que vai ter. Até dancinha de TikTok. Ensaiada, a melhor pessoa pra me ensinar. E essa locação maravilhosa. Hoje a gente tá aqui em Niterói no Estúdio and Home. Ó, piscininha aqui do lado. Temos jardim. Tem muita opção. Ainda tem o estúdio lá em cima. E hoje o dia vai ser aqui com essa pessoa que eu amo. E hoje o dia vai ser aqui com essa pessoa que eu amo. E hoje o dia vai ser aqui com essa pessoa que eu amo. E hoje o dia vai ser aqui com essa pessoa que eu amo. E hoje o dia vai ser aqui com essa pessoa que eu amo. E hoje o dia vai ser aqui com essa pessoa que eu amo.